Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. Sim, eu tinha comentado com vocês que o vlog dessa semana seria, na verdade, a continuação do vlog da semana passada. Mas as coisas aconteceram na vida. Como assim? Deixa eu apoiar o celular, porque, né, ficar segurando ninguém merece. O que aconteceu foi que depois que eu li My Night Sun na terça, quarta-feira eu trabalhei o dia inteiro, não ia ter condições mesmo, e meu olho ainda estava muito cansado de My Night Sun. Quinta-feira eu fiquei com uma dor de cabeça absurda, que eu não sei se era hormonal, se ainda era de ter forçado muito o olho na terça, não sei o que foi. E sexta-feira eu fiquei com preguiça. Foi assim, real, realidade. Hoje é quinta-feira, dia 13, ou seja, realmente já é uma semana depois do último vlog que vocês viram. Mas teve vídeo de quarta-feira, que foi gravado na terça. Então, essa semana mesmo. Mas, enfim, é isso. Eu quero ver se eu consigo ler a continuação das Irmãs Shakespeare nesse restinho de semana. Hoje eu acho que eu trabalho até tarde? Acho não, tenho certeza. Mas, veremos. Ainda quinta-feira, são 4h37, eu acabei de dar duas aulas agora à tarde, e eu ainda dou mais duas, só que eu tenho um intervalo abençoado, que não existia no mês passado, de mais ou menos uma hora. Já passaram uns minutinhos, daí é só uma hora que eu estava fazendo chamada, arrumando chamada, enfim, organizando a vida. E aí, agora, eu volto da aula só 5h30. Então, eu quero ver se eu dou uma adiantada na leitura da série lá, né? Que eu comentei com vocês. Que eu já li Um Amor de Inverno, tem resenha aqui no canal, foi a semana passada, junto com... Tem vlog de leitura aqui no canal, foi o ar junto com o vlog de leitura de Midnight Sun. E eu já li também o Um Verão na Itália, que tem resenha... Tem vlog... Gente, minha cabeça durante a semana tem que cancelar, né? Tem vlog de leitura aqui no canal, junto com o Never Never 3. Tá tudo aqui no canal, dá uma olhadinha. E aí, agora, está faltando eu ler dessa série das Irmãs Shakespeare, que eu carinhosamente apelidei de Irmãs Shakespeare no Shakespeare Verso, porque quando eu estava lendo Um Amor de Inverno, na semana passada, eu comentei que a história parecia muito com Um Verão na Itália. A personalidade das irmãs é muito parecida, a personalidade dos carinhas que elas se apaixonam é muito parecida, o contexto em que tudo acontece também estava muito parecido, elas indo para um trabalho que não era exatamente o que elas queriam, se apaixonando por algum familiar de quem contratou elas para o trabalho, e a pessoa não sendo muito agradável de primeira, mas depois, mulherão... É um romance quichê. Um verão na Itália ficou com cinco estrelas e um amor de inverno, no inverno, de inverno, ficou com quatro. E ainda tem o que eu vou ler agora, que é uma surpresa na primavera, que se eu não me engano é da irmã mais velha, que é a Lucy. Eu já li o da Kitty e o da Sesca. E aí vai faltar uma luz no outono, que é a da irmã mais criativa, o nome que é a Juliette. Mas aí agora eu vou começar este daqui. Se minha boca estiver suja, que eu estou lanchando o dano aninho. Enfim, as irmãs Shakespeare no Shakespeare verso atacam novamente. Como é que ela vai ser contratada pela pessoa com quem ela vai se apaixonar? Oh, que grande surpresa! Enfim, vamos ver se ele começa meio babaquinha e depois eu melhorando. Chocando o total de zero pessoas. Tem um carro subindo, ó. Não era isso que eu falo. Mas, chocando o total de zero pessoas, ou o personagem principal tem um problema com o pai? Verão na Itália, o personagem principal também tem um problema com o pai. No amor de inverno, era com o irmão, que era o problema. E agora, problema com o pai. Falei, problemas familiares, irmãs Shakespeare, no Shakespeare verso. Eu vou parar de ler, são cinco e dez. Eu tenho que ir lá arrumar as coisas para a próxima aula. Ainda estou no começo, mas já li um catiquinho bom. Estou gostando. Mas, assim, não deu para pegar a vibe do livro. A personagem principal, a Lúcia, é uma advogada. E ela é contratada pelo... O nome dele é muito difícil para guardar. Lachlan. Lachlan. Que ela mora na Escócia. E ele tem, herdou do pai dele, um castelo. Um castelo lá. Só que o meio-irmão dele acha que ele tem mais direito do que ele para herdar esse trem. Então, ele está na justiça e ele contratou a Lúcia, que é da cidade lá na Escócia, onde está o bendito do castelo, da propriedade, para ajudar ele nessa, legalmente falando. Só que aí, tipo assim, o primeiro encontro deles foi no restaurante de um hotel que ele é dono, em Miami. E aí, os dois já ficaram, tipo, nossa, gatinho. Nossa, gatinha. E, tipo, quem liga para a propriedade? Aparentemente eu, que quero saber o que vai acontecer com ela. E é isso. Eu vou dar aula agora... São 5 e 10, né? Que eu falei. 5 e 12. Eu arrumei aquele relógio. Yes! Ele ficou, tipo, meio minuto atrasado. Mas eu fiz... Eu dei o meu melhor. Eu dou aula hoje até as 8 e pouco. Agora direto. Então, eu vou... Ai, meu braço tá dando. Eu vou rolar umas coisas para dar aula. E lá pelas 8 e pouco, se eu sobreviver, eu volto para continuar lendo e comentar com vocês. Já estou aqui no ponto de bala para dar aula. Daqui a 5 minutos, fui abrir meu e-mail e o termo e-mail da Amazon me avisando que a Unstage foi selecionado para fazer parte de uma promoção do dia 20 ao dia 23. Normalmente é um stage de R$14,00. E a Unstage vai estar por 4 e alguma coisa do dia 20 ao dia 23. Então, se você ainda não leu a Unstage, se você quer ler a Unstage, que é o meu livrinho lindo do meu coração, o link está sempre aqui embaixo. E aí, se você ainda não leu, espera até o dia 20, do dia 20 ao dia 23, que vai estar com essa promoção lá na Amazon. Enfim, é só para eu não esquecer de falar. Porque agora eu vou dar aula. Bom dia, flores do dia. Nossa, acho que a câmera estava suja. Enfim, eu já trabalhei. Ai, meu Deus, a luz era limpa. Me dê de presente. Ela é frost free. Nunca mais vou ter que descongelar uma voz de um freezer. Mas, enfim. Hoje é sexta-feira, são 10h19. Eu acordei às 7h. Trabalhei das 7h até agora. Aí eu tô de pijaminha de novo. E agora eu vou ficar deitada olhando. Mas antes eu vou usar uma vitamina de fruta. Por isso que eu estou na cozinha. E aí eu vou continuar lendo. Ontem eu não li nada, gente. Mas eu acho que vocês já sabiam o que ia acontecer, né? Eu cheguei a pensar em ler ontem, quando eu terminei de dar aula. Mas eu estava tão cansada que eu dormi assistindo TV. E aí eu acordei, sei lá, tipo, duas horas depois. Depois. Toda. Onde que eu tô? Aí eu desliguei tudo e fui dormir. Eu não sei vocês, mas eu adoro ler com o doce som de uma obra. Enfim. Tô lendo aqui, ó. E é isso. Ai, concentrando. Com esse lindo barulho de fundo. Voltamos com uma atualização das irmãs Shakespeare no Shakespeareverso. Realmente tem muitas similaridades, assim. Muita coisa parecida mesmo. Eu tô achando essa história um pouco mais diferente das outras duas. Principalmente no quesito do personagem principal. Ele não parece muito com o Sam. E como é que chamava o outro? Adam? Não lembro. Enfim. Com os outros dois personagens principais. O fulaninho com o nome escocês bizarro. Bizarro não. Achei fantástico o nome dele. É porque eu não sei pronunciar direito. Eu acho que é Lachlan. Lachlan. Lachlan Maclish. Eu acho que é assim. Mas enfim. Ele tem uma história interessante. Realmente. As coisas parecidas são. A treta do personagem principal com a família. Mota e hora do almoço. É... O que eu tava falando? Lembrei. A treta, né? É familiar. Tá super presente. E, pelo que eu entendi, eles estão indo agora para a propriedade. A propriedade. Esquece aqui da foto. Né? Em tese. Que é a que é a advogada. Que é a Lucy. Que é a Shakespeare da vez. Vai ajudar o Lachlan a conseguir manter a família. Blá, blá, blá. Então, ao que tudo indica, vai seguir esse padrão das irmãs Shakespeare de... 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 Eu ser gaga. E... Gente. Ainda bem que hoje é sexta-feira. E meu cérebro está derretendo. Mas enfim. Desse padrão dos dois personagens principais estarem presos no mesmo lugar. Estarem no mesmo lugar. Esconhecerem mais enquanto estão no mesmo lugar e tal. No primeiro foi a vila, né? Na Itália. No segundo foi o chalé lá na neve. E agora é esse... Castelo que não é castelo. Que enfim. É a herança lá do cara. Então assim. Continua na mesma vibe. Mas... É isso. Estou achando interessante. Assim. Tem hora que eu me distraio. Porque a história fica muito... Né? Aí eu me distraio. Pego o celular. Eu falo. Não. Vamos focar. Vamos terminar. E eu volto. E é isso. Está difícil segurar o celular. São meio de 25, mais ou menos. E aí eu estou numa parte que a Lucy, que é a irmã desse livro, né? Ela está conversando com a irmã dela, que foi protagonista do último livro que eu li, que é a Kiri. E aí ela está falando. Não, que ela não pode se apaixonar porque é o cliente dela e tal. Aí a irmã solta a seguinte frase. E daí? Profissionalismo não significa nada quando se trata de atração. E eu acho que esse é o lema dessa família. A Kiri se apaixonou pelo irmão de quem contratou ela para ser babá. A Sesca se apaixonou pelo filho de quem contratou ela para cuidar da vila. Essa aqui está se apaixonando por quem contratou ela. Assim, não vou dar spoilers para quem for ler, né? Ficar tão chocada quanto eu. Mas o Lachlan sabe conquistar uma pessoa. Ele tem muito dinheiro e isso ajuda? Sim. Mas uau! Eu estou quase na metade. E... É, quase. Estão... Meio de trinta e oito. Estou muito... Eu estava gravando, falando e eu perdi para parar de gravar. Eu sou uma pessoa ser humana. É, eu estou muito feliz que eu arrumei aquele relógio. E agora eu sei que horas são. É isso. Eu vou ler mais um pouquinho até, tipo, uma hora. Porque uma hora eu vou almoçar, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Porque eu trabalho já tarde. Eu estou aqui deitada, plena. De pijaminha. É... Como se nada fosse acontecer. Deitada eternamente. Blesso. Em berço esplêndido lá indo do Brasil. Mas eu trabalho hoje é tarde. Até tarde. Então... É isso. Peraí para pensar. Eu estou quase na metade. As coisas estão começando a se resolver. Ainda tem metade do livro para ir. Vai dar muita bosta ainda. Sabe quando você está lendo o livro e você percebe que ainda não deu treta? Então vai dar muita treta? Estou sentindo que vai dar treta. Estou gostando bastante. Acho que agora passei da metade. São umas cinco, mais ou menos. Eu fui arrumar uns treinos no meu quarto. Fazer as coisas que eu tinha para fazer. Mas já voltei para o livro. Eles têm uma troca, assim, de conversa. De... Enfim, o relacionamento deles está bem diferente dos outros dois primeiros livros. Claro, tem as semelhanças que eu citei agora há pouco e isso não mudou. Mas eles não ficaram muito tempo lá no negócio lá na Escócia. Foi coisa rápida que depois... Não vou dar spoiler. Mas, assim... Estou gostando muito de ver a relação deles se desenvolvendo e não simplesmente aparecendo, tipo... Relação. Relacionamento, no caso. Né? Vamos usar as palavras direito. E estou gostando bastante. Estou gostando. E ele, o... Eu tenho que ligar o livro para ver o nome. E o Lachlan. É muito legal. Ah, e o Adam, que eu citei agora há pouco e acertei. O nome do segundo livro é Adam mesmo. Então é Sam, Adam e o Lachlan. Lachlan. E é isso. Estou achando os dois muito irônicos, muito engraçadinhos e eu estou adorando isso. Ele é muito rico. Ela não tem problema com o dinheiro. As outras duas irmãs tinham. Ela está bem divina. Não milionária que nem o cara, mas está bem divina. E aí ela fica zoando umas coisas dele por ele ser milionário e tal. E é muito engraçado. É umas provocações muito legais, sabe? Enfim, achei interessante comentar isso. Terminei. Ficou com cinco estrelas. Mas eu acho que, por enquanto, é o que eu mais gostei da série. Falta agora só o livro da Juliette, que eu provavelmente vou começar hoje à noite, ou amanhã de manhã. Enfim, são duas da tarde e vou almoçar. E daqui a pouco eu vou dar aula. Então, eu dou aula até de noite. Então, enfim, é isso. Gostei muito, de verdade. Achei o melhor. Achei o que mais se distanciou das duas primeiras histórias. Tudo bem que ainda falta ler o quarto. Mas é que, realmente, quando eu li o segundo, eu tinha ficado um pouco desanimada, pensando Putz, vai ser tudo a mesma coisa, só mudando os nomes. É as irmãs Shakespeare no Shakespeare Vess? Sim. As irmãs Shakespeare no Shakespeare Vess. Mas, vale a pena a série. Tô gostando. E agora essa foto da Juliette, que eu, enfim, tô bem curiosa, porque ela é a mais que a gente não sabe nada das irmãs. Porque, tanto a Céssica, quanto a, esqueci o nome dela, Kitty, e a Lucy, elas umas sabiam muito da outra e estavam sempre comentando uma da vida da outra. Agora, a Juliette, ela tava num relacionamento problemático e, enfim, o marido dela meio que proibia ela de fato com todo mundo. E ela tem uma filha pequena, então isso meio que, ela tinha medo de influenciar a vida da filha. Enfim, altas tretas que eu vou descobrir quando ler o livro. Mas, ela é que é o menos sei de todas. E é isso. São nove e dez, se não me engano. E eu vou começar o Uma Luz no Outono, que é o último da série das irmãs Shakespeare. Se irei terminar, não sei, né? Não temos como saber ainda essa parte, se de fato irei terminar isso ou não. Mas, acho que não. Hoje, mais cedo, né? Ah! Eu li esse. Ah, tá ali. Eu li esse. E aí... E é isso. Não tem mais muito o que falar. Vou começar. Nossa, ele é bagunça de professora, né? Tem negócio de cola quente, tem peruca, tem abóbora de Halloween. E estamos em agosto. Eu poderia fingir, tipo, nossa, gente, ontem eu fui muito útil e muito à noite. Mas, não. Eu li, sei lá, o primeiro capítulo e fui dormir. Então, agora eu vou continuar a leitura. Como eu comentei ontem mesmo pra vocês, alguns minutos atrás. A Juliette é a que ao menos conhecia coisas, né? Porque ela acabou ficando afastada das irmãs por causa do marido babaca que ela tinha. Mas ela tem uma filhinha que é a Poppy. E pelo que eu tô vendo, eu tô no começo, né, ainda. Mas a Poppy é a alma desse livro. Ela tem umas tiradas muito geniais pra uma criança de seis anos. Tipo, ela tá me lembrando aquela personagem de Slammed, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas não de Slammed, da continuação, do Point of Retreat. Que era a... não vou lembrar. Mas sem os dramas de Colin Hoover. Só as tiradas rápidas e inteligentes. É. Outra coisa que até que faz meio que sentido é que na frente de todos os capítulos, Tipo, junto com o número, a autora coloca trechos de obras de Shakespeare, né? Que são as irmãs Shakespeare. Mas, por enquanto, até agora, no livro da Juliette, só tem Romeo and Juliette. Espero que não seja trágico. Mas, por enquanto, só teve Romeo and Juliette. Eu já fosse aqui e vi que tem outros. Mas tem muitos de Romeo and Shakespeare. Que eu não me lembro de ter visto nos outros. Acho que eu teria... Eu vi outros, assim, conhecidos. Mas Romeo e Shakespeare teriam chamado minha atenção. Romeo e Shakespeare. Romeo and Juliette. Alguém cancela meu cérebro. Enfim. Nos outros eu não vi Romeo and Juliette. Eu vi mais outros. Conhecidos. Gente, você era sábado de manhã. E meu cérebro já derreteu. Ok. Pelo que eu vi, tem uma vibe de Romeo and Juliette. E não Romeo e Shakespeare. Porque meu cérebro voltou a funcionar um pouquinho. Porque tem tretas familiares. Mas não é a família da Juliette. Porque, coitados do Shakespeare. Lá de Londres. Cada um chuchado em um lugar do canto do mundo. Eles não têm briga com ninguém. Elas, no caso, né? As quatro irmãs. Agora, a família do ex da Juliette. Que ainda tá casado. Porque tem uma regra bizarra. De que tem que viver separado. Não sei quanto tempo. Pra, de fato, separar ela. No estado que ela mora. E a família do carinha com quem ela começa a se interessar. Tem uma treta na cidade em que eles vivem. Então, tem um quê de Romeo and Juliette aí? Dos Montecchio e Capuleto. Montecchio e Capuleto. Eram as famílias de Romeo e Juliette. Adivinha? Tem um carro tentando subir um ovo. Adivinha outra coisa? As irmãs Shakespeare no Shakespeare verso atacam novamente. Adivinha? O Ryan, que é o boy da vez. Tem problemas familiares. Com o pai. Isso não aconteceu em nenhum outro dos livros. Que surpresa! Tá, já temos um dos detalhes aí. Que, né? Se repetiu aí nas histórias. Eu já tô quase na metade. Mais ou menos, vai. Quase lá. Tô gostando. Mas já vi que viram altas tretas. Porque a treta familiar. Que eu falei entre os dois. Caras da história. É grande. Então já vi que virá a treta. Mas tô gostando. E eu já estou lendo. Do lado de fora. Fazer um pouquinho de vitamina D. Basicamente. É uma cidade pequena. Em que nomes e sobrenomes ainda são muito importantes. E a Juliet era casada com um dos importantes, assim, da cidade, né? Mas eu acho que eu comentei isso já. E aí as outras pessoas da cidade. Desde que ela se separou. Entre essas, né? Porque o divórcio ainda não saiu. Pararam de considerar ela como uma pessoa, basicamente. Pô, muito idiota. Tipo, de tratar mal. Só porque ela não tá mais como uma pessoa rica e importante da cidade. Mas o Ryan, que é o boy da história, né? Ai, gente. Ele é um chuchu. Adorei. Tô adorando. Tô legal. E assim. Esse tá fugindo bem das... Do padrão irmão Shakespeare. No Shakespeareverso. Tô achando mais diferente até agora, assim, a história. Mas isso provavelmente fica de letra. Tem filho. Tô passando por um desócio. Enfim. Comentário aleatório. Esse livro tem um cheiro bizarro. Uma mistura de plástico com isopor. Não é bom, não? Estranho. Eu achei que teria uma ordem cronológica. Mas eu percebi que não. Porque as estações não estão em ordem dos livros. E, além disso, agora a Sesca, que é do primeiro livro da Itália. Ai, meu braço tá vendo. Tá num jantar com a Julieta. E ela comentou que encontrou o Senna há dois anos. Cheguei na metade. Mas... Tá escuro. Não parece pro vídeo. Mas tá escuro. E eu tô preguiça. De lá pra dentro. Porque aqui na rede tá tão gostoso. A tarde eu li até chegar na metade. Só que aí ficou escuro. Fiquei com preguiça de ligar a luz. E aí eu entrei pra lanchar. Aí eu fui arrumar meu cabelo. E aí, enfim. Agora são quase dez da noite. Mas é, vou voltar pra leitura. Por enquanto, é o que eu tô mais gostando. Tá assim com o da Lucy. O da Sesca eu gostei bastante. Com cinco estrelas. O da Kitty ficou com quatro, mas eu gostei. O da Lucy ficou com cinco estrelas. Gostei super. E esse da Juliette eu também tô adorando. Eu sei que vai dar muita treta ainda. Inclusive, a Sesca foi visitar a Juliette. E ela comentou dos Montec e Capuleto. Que eu tinha comentado um tempo atrás. E é isso. Vou continuar a leitura. Eu tô lendo o livro com o coração na mão. Porque eu sei que vai dar ruim. Eu já tô pressentindo o ruim. Sabe? Mas eu... Ah, Juliette. É tão... Alguém precisa cuidar dela no sentido de dar um abraço. Porque essa guria passou por tanta bosta com aquele ex-marido lixo. Que é ele que ainda vai fazendo a bosta nessa história. Tenho certeza. Porque é tudo que ele quer atormentar a vida dela. Porque ele é um babaca. E aí dói no coração de pensar. Porque ela e o Ryan tão tão felizinhos. Os filhos dos dois tão tão felizinhos. E aí... Melhores. Tá sentido? Provavelmente não, né? Olha a moto subindo. Mas eu descobri um negócio muito legal. A lâmpada do meu quarto tem a opção Read. Que ela fica meio amarelada. Meio esbranquiçada. De um jeito que o olhinho não cansa tanto de ler com a luz ligada. Com o Kindle ainda é melhor ler com a luz apagada, né? Porque... Porque o Kindle tem a luzinha. Mas livro assim não tem como. Então, com essa tecnologia... Enfim. Só pra comentar isso mesmo. Acabou. E eu tô com saudade das irmãs Shakespeare. Eu me apeguei. Ficou com cinco estrelas. Gostei bastante. Achei meio barocochua a treta. Achei. Mas gostei do conjunto da obra. Sim. E assim. Em resumo. É uma série cinco estrelas, sabe? Os quatro livros valem muito a pena. Me surpreendeu muito. Porque eu não tava esperando muita coisa. E normalmente esse é o segredo pra gostar de uma coisa, sabe? Você não ia esperando muito. Mas enfim. Gostei muito mesmo da série. Eu acho que o meu favorito foi o da Lucy. Que é a irmã mais velha. Que é o terceiro livro. Que é o da... Primavera? Verão, inverno. É o da primavera. Como eu tava comentando mais cedo. Inicialmente. Eu achava que... Vou trocar a mão porque a mão tá doendo. Eu achava que os livros iam seguir a ordem de estação. Mas não seguiu. Porque verão, inverno. Depois primavera, depois outono. Então não segue a ordem. Mas. Além disso. Pula uns anos muito doidos. Porque do primeiro livro pro que eu tava lendo. São dois anos. A diferença que eu comentei com vocês. É... Tanto que nesse livro, enfim. Tem um pouco do depois da vida. Do que tá acontecendo com as outras irmãs. Enfim. Eu achei que seria uma coisa... Ai, meu braço. Eu achei que ia ser uma coisa diferente. Nesse sentido. De que eu achei que ia ter uma ordem cronológica. Mas quando eu vi que as estações não estavam em ordem. Eu percebi que não seria em ordem cronológica. E percebi também, né? Que passou um tempão ali. Eu adorei a Juliet. Eu adorei o Ryan. O Ryan. Eu acho que ele foi o meu favorito. Por mais que o meu livro favorito tenha sido o do... Gente, cabeça tá boa, né? Por mais que o livro favorito tenha sido o da Lucy. Com o Lachlan. Lachlan. O Ryan. Foi o meu boy favorito dessa série. Ele é... Um chuchuzinho. Um chuchuzinho mesmo. Ai, meti no livro. Vale muito a pena. Se você tava em dúvida de ler ou não essa série. Leia. Não recomendo ler separado. Não recomendo ler só um ou outro. Se você vai ler As Irmãs Shakespeare. Leia inteiro. Desde o primeiro livro. Seguindo a ordem. Porque faz mais sentido. Tem muita coisa ali pro meio. Que se você não leu um. Você não vai entender o outro. Então não é uma... 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 Uma série? Uma série virou uma Larry. Não é uma série que possa ser lida assim. Separadamente a louca. Que nem algumas outras que existem. É uma série que vale a pena. Que merece ser lida. Que deve ser lida. Seguindo a ordem direitinho. É... E é isso. Comenta aqui embaixo se vocês já leram essa série. Qual é o seu livro favorito dos quatro. É... Eu... Né... Enfim. Já falei. Gostei muito. Tá difícil, né? Parece que eu tô tipo... Uhuuu. Enfim. O que eu estava falando era... Eu gostei muito dos quatro. O primeiro livro eu gostei super. O segundo... Eu gostei. Mas como eu achei muito parecido com o primeiro. Ele acabou ficando com quatro estrelas. Porque eu achei a história muito repetitiva. Então o primeiro eu achei super legal. Aí quando eu li o segundo... O segundo parecia o primeiro. Que foi quando eu criei a teoria das irmãs Shakespeare no Shakespeare verso. Então eu falei... Putz. É muito parecido. Aí eu li o terceiro e não era tão parecido. Tinha as similaridades. E agora eu li o quarto e também tinha algumas coisas... O que que é assim? O que me faz entender irmãs Shakespeare no Shakespeare verso? É... Basicamente o boy da história tem problemas familiares e é muito rico. E aí eu acho engraçado porque aqui atrás fala, né? Quatro irmãs, quatro histórias. Quatro maneiras de encontrar o amor verdadeiro. Faltou completar. Quatro maneiras de encontrar o amor verdadeiro com um cara que tem problemas familiares e é altamente rico. Faltou esse restinho que aí ia estar perfeito a descrição do livro. Mas é isso! Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog de leitura. A gente se vê no próximo vídeo, que provavelmente é quarta-feira. Provavelmente é uma tag. Mas eu não sei o que vai ser ainda. Então fica de olho aqui no canal. Se você é novo por aqui, não esquece de vir aqui embaixo e clicar em inscrever-se. Assim você acompanha toda essa loucura e eu com o meu braço dolorido de segurar o celular. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like também, que me ajudou bastante. Me deixou bem feliz. E eu acho que é isso! Enfim, se você também tiver alguma série estilo Irmãs Shakespeare pra me indicar, eu vou adorar. Ah, inclusive... Ai, gente, o braço tá doendo, a idade, né? Enfim, inclusive, esse foi o que mais, assim, citou o Shakespeare. Porque, primeiro, o personagem se chama Juliet. Segundo, que cita, né, os Monteco e Capuleito. O próprio Ryan, em uma hora, ele cita Shakespeare e a Juliet fica tipo Cara, você tá citando Shakespeare pra mim? Então, assim, além... Enfim, eu achei isso. Mas o que eu tô comentando nessa altura do campeonato também, eu não sei. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu amo ter vocês pra comentar os livros. Eu comentei isso recentemente. Que, pra mim, os vlogs de leitura me fazem muito bem. Porque eu adoro comentar as minhas leituras. E comentar ao vivo é surreal. E depois ver os comentários de vocês também é muito legal. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar. Não esquece de me seguir lá no Instagram também. Porque eu tô sempre postando coisas por lá. E por lá você vê as coisas ao vivo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. E tchau! Tchau!